Bom pessoal, hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre o microagulhamento, as técnicas de microagulhamento. E basicamente a gente vai discutir aqui entre o EndMed Pro, que é um aparelho de microagulhamento robótico, uma tecnologia israelense, que é o que eu opto e gosto muito, e o microagulhamento convencional com roller, né? Com derma roller, com microagulhamento com as agulhas inertes. E acho que essa é a principal diferença que a gente vai conversar. Quando eu digo do microagulhamento robótico, o EndMed Pro, ele é um aparelho que usa pequenas agulhas de ouro, e essas agulhas de ouro, elas têm a capacidade de transmitir uma corrente de rádio frequência através de todo o seu trajeto. Diferente quando a gente trabalha com um roller, que as agulhas são inertes, que o papel desse roller é basicamente fazer microlesões, que a gente também faz com o EndMed Pro. Sim, essas microlesões têm um papel importante, que estimulam a mecanismo de regeneração da pele, liberação de fatores de crescimento, fatores epiteliais para estimular a pele a se regenerar, com melhora de qualidade, vício da pele. Mas alguns pontos que a gente começa a diferenciar. Quando eu trabalho com um roller, a profundidade dessas agulhas, o quanto essas agulhas vão penetrar na pele, são dependentes de quem está aplicando. Se eu fizer uma pressão maior, eu consigo fazer com que essas agulhas penetrem mais do que se eu trabalhar ela bem superficialmente. E isso muda muito o que eu quero de resultado. Então, assim, por exemplo, quando eu vou trabalhar tratamento para uniformizar a pele, para clarear a pele, eu quero fazer lesões muito superficiais, que vão te trazer um tratamento muito tranquilo, com um risco muito pequeno. Então, eu vou trabalhar com um roller que tem as agulhas muito curtas, sem pressionar muito. Quando eu quero trabalhar, por exemplo, estímulo de colágeno para tratamento de cicatrizes, eu quero aprofundar essa lesão. Só que muitas vezes você pode trabalhar com um roller com uma agulha mais comprida, mas não conseguir penetração adequada, por não ter um anteparo ósseo quando você trabalha com pressão, ou você realmente não conseguir fazer a pressão e fazer que se aprofunde adequadamente. Isso é uma grande vantagem que eu vejo no Engie Med Pro. Com o aparelho, eu consigo configurar precisamente a profundidade que eu quero trabalhar com essas agulhas, variando aí de 0,25 até mesmo 5 milímetros de profundidade, que é uma grande profundidade que a gente consegue atravessar a pele como um todo e chegar no tecido subcutâneo, quando eu quero trabalhar estímulo de colágeno. E também, principalmente, eu posso associar isso à radiofrequência. Então, assim, a agulha penetra, essa radiofrequência passa através de todo o comprimento da agulha, gerando um aquecimento que pode chegar até esse subcutâneo. Esse aquecimento, sabidamente, a gente sabe que vai estimular a produção de colágeno. Então, eu consigo agregar muito no tratamento do paciente, otimizar muito os resultados, trabalhando com o Engie Med Pro. E eu consigo não só configurar a profundidade da agulha, não só configurar a energia que vai se passar quantos watts eu quero que passe através dessa agulha, mas também o tempo de exposição. Essa agulha vai penetrar e permanecer 20 milissegundos, 80 milissegundos, 200 milissegundos. Obviamente, quanto mais tempo ela permanece, maior o calor que eu vier, maior o estímulo de colágeno. E isso eu vou diferenciar muito. Eu uso muito o Engie Med Pro, eu acho uma excelente opção para a gente trabalhar a superfície de pele. Tratamento de poros abertos, tratamento de melasma é uma ótima opção, melhora de qualidade da pele, até mesmo um tratamento mais intenso para a gente trabalhar cicatriz de acne. É uma boa opção para cicatriz de acne. Tem muitos estudos que mostram a sucessão do micro-alimenta robótico, tratamento de cicatriz de acne, tratamento de flacidez. Então, a gente tem uma gama de indicações e essas indicações vão variar de acordo com a necessidade, de acordo com o objetivo que a gente vai ter no tratamento. Certo, pessoal? No próximo vídeo, vamos explicar um pouquinho como funciona o tratamento com o Engie Med Pro, qual que é a recuperação, quanto tempo leva, enfim. No próximo vídeo, a gente conversa melhor sobre isso. Qualquer dúvida, se inscreve aqui no canal. A gente se vê semana que vem.